Está procurando um apartamento para morar? Tão importante quanto escolher como vai ser o seu novo lar e o que o condomínio oferece, é observar a infraestrutura ao redor do empreendimento. Essas conveniências variam de acordo com o perfil do morador. Você tem uma família com crianças? É idoso? É um jovem solteiro? Neste vídeo, eu quero apresentar sugestões do que observar considerando três composições familiares diferentes. Eu sou a Pathy, consultora em Camp, e este é o Mão na Massa. Existe um aspecto muito importante que deve guiar todas as pessoas na escolha do imóvel, independente do perfil. A segurança. Pesquise se o imóvel está localizado em uma região tranquila, se há circulação de pessoas na rua do prédio em diferentes momentos do dia e se a iluminação pública é eficiente. Dito isso, vamos aos detalhes de cada perfil familiar. Para uma família com crianças, a comodidade é essencial. Por isso, procure por empreendimentos próximos a escolas, creches, parques e outras opções de lazer, como shoppings e cinemas. Supermercados e farmácias também devem estar a uma curta distância. Além disso, verifique a presença de centros médicos e hospitais nas proximidades, garantindo atendimento rápido em momentos de emergência. Ficar parado no trânsito com crianças no carro não é nada legal, não é mesmo? Por isso, é muito importante analisar as vias de acesso do empreendimento. Elas te levarão facilmente a lugares de interesse da família? Sim? Então ótimo! Siga em frente na escolha do seu futuro apartamento. Para um casal de idosos ou uma pessoa idosa vivendo sozinha, a prioridade é o acesso a serviços de saúde e comércio. Escolha um empreendimento próximo a hospitais, clínicas médicas e farmácias. Verifique também a condição das calçadas para realizar caminhadas com tranquilidade. Se houver parques ou áreas verdes, melhor ainda para passeios relaxantes. Considere também a proximidade de centros comunitários para atividades sociais e culturais. Além disso, um bom acesso ao transporte público é importante para manter a independência. Um jovem solteiro, sem carro, deve buscar por empreendimentos próximos a estações de transporte público, como o metrô ou ônibus, que possam levar ao trabalho e à faculdade. Regiões com ciclovias também podem facilitar o deslocamento. Bairros com bons restaurantes e cafeterias têm tudo a ver com esse perfil. Academias ou parques para atividades físicas são um bônus. E se você trabalha em home office, que tal considerar espaços de co-working para variar a vista do escritório? Lembre-se de que a infraestrutura em torno do empreendimento também valoriza o imóvel, caso pense em vendê-lo no futuro. Eu espero ter te ajudado a tomar a decisão sobre o seu futuro endereço. Continue aqui com a gente, assista a outros vídeos e aprenda mais sobre o mercado imobiliário. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos. Até a próxima!